E aí 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 pessoal aí o Rodrigo abriu a pico tô fazer mais um vídeo para vocês aí pessoal hoje eu tô de amarelo camisa da seleção e a última Copa do Mundo né Aí a camisa e hoje eu vim preparar para limpar o apiaro e colher o própolis que eu tenho aí nos vídeos no canal eu e a Priscila preparando esses enxames passo a passo no curso que eu dei aí ensinando a vocês no curso sobre a produção de própolis com isso nesse intervalo né eu machuquei quebrei o braço então só agora eu tô retornando aí para colher o própolis tem muito própolis muito top e aí eu trouxe a alimentação que eu fiz aí tem no canal a receita que é muito bom mesmo como tá tudo verde agora graças a Deus tá chovendo muito hoje o tempo tá bem firme então aonde as abelhas ela tira própolis pessoal ela tira aqui ó da folha é onde nasce essa pontinha de folha aqui ó ela tira resina para poder produzir própolis é feita disso aqui ó folha então qual a época boa para produzir própolis na hora que tá enfolhecendo as aves estão verdeando é a época certinha de vocês fazer esses manejo aí vocês estão assistindo os vídeos no meu canal os vídeos do dia a dia meu aí vocês vai tá aprendendo tudo isso aí pode ter certeza viu pessoal que não é perca de tempo vai assistindo meus vídeos que vocês vão aprender muito aí comigo não precisa gastar rachando as melgueiras cortando a melgueira no meio não precisa é bobeira vocês vão tá gastando material gastando mão de obra dinheiro simplesmente o sarrafinho aí ó só para levantar as melgueiras para cima porque não é época de mel então elas não vão fazer favo de mel entre a melgueira e o ninho vocês põem só um sarrafinho de dois centímetros dois dedinhos de altura que ela vai tá fazendo a fita de própolis uma semana em semana vocês podem tá colhendo só vou colher agora por devido meu acidente se não eu já tava com o estoque lotado de própolis mas graças a Deus agora tô de volta e vou tá colhendo o própolis alimentar as abelhas porque tá no período de escassez porque as florada vem aí de leve já tá começando a aparecer flor de picão de várias né planta então é hora de colher própolis aqui é pasto saindo da mata aqui é pasto e no pasto tá aqui ó as florzinhas que tá vindo aí tá vendo isso tudo é florzinha que tá vindo e as abelhas já tá começando a achar essa florzinha parecendo elas estão bem forte mas eu vou ter uma alimentação para elas porque eu vou abrir greta nas caixas de novo vou tirar o própolis para elas poder fazer mais própolis para mim porque na hora que começar a florar a eva canudo eu já vou ter que colher começar a baixar as melgueiras e meter melgueira em cima sobre ninho e bombar aí na produção de mel então quero mandar um abraço aí para cada um de vocês que tá assistindo o vídeo e o Adalcresso aí viu Adalcresso um abração para você você pode ter certeza que você tá certinho de quando tá chegando a florada aí de mel trabalhar com sobre ninho é muito bom tá eu gosto mais das minhas melgueiras por devido acesso e eu do jeito que eu trabalho com as minhas melgueiras eu tenho uma boa produção de mel muito top mas tem apiário que eu trabalho com sobre ninho é muito bom também então vamos trabalhar e vamos bater o pau para quebrar aí é isso aí pessoal aí galerinha o galerinha tem uns amigos meus aí que tá perguntando Rodrigo você tem vídeo no canal aí da receita tem pessoal pesquisa aí tem aqui ó e eu fiz ser muito tem a receita direitinho aí no canal olha aí olha aí pessoal eu trouxe a concha que eu tô pondo mais ou menos em média de duas conchas dessa ou três de dessa dessa proteína aqui para as abelhas e eu ponha dentro da caixa tem vez eu ponha de fora ponha de dentro é muito bom viu pessoal feito com a banana muito top e os ingredientes tá tudo aí no canal pode pesquisar aí meus vídeos aí que vocês vai encontrar de tudo aí é canal novo tô crescendo agora dia nove vai fazer um ano que eu abri o canal então é tem muitos e muitos muitos ainda coisa para ensinar aí no canal viu pessoal por isso que é bom você está se inscrevendo dando like aí que você vai aprender muito aí comigo e quero dizer também para vocês pessoal que eu tô rumo aos cinco mil inscritos e eu quero ver se eu faço um sorteio para galera aí tá não fiz até hoje não tô faltando isso aí no vídeo nos canal e eu tô pensando pessoal sortear aí uma caixa de cera das que eu tô produzindo quem tá acompanhando aí no canal tá vendo aí que eu é tô fazendo as minhas próprias cera né derretendo violando eu mais o João Cesaro né então vou tá é tô pensando em sortear uma caixa de cera para galerinha aí aqui do canal quando entrará os cinco mil inscritos e aí como que eu vou fazer sorteio pessoal vou fazer sorteio assim até lá tá faltando aí eu não sei quantos né escrito até lá eu quero tá é pegando as pessoas aqueles comentários no vídeo mas pô esse vídeo vocês estão assistindo você vai lá e faz um comentário nele aquele comentário que vocês fez pessoal vocês compartilha o vídeo pra grupo de zap facebook e pra todo pessoal e pede pra dar um like naquele comentário que você fez aqueles likes aqueles é o os likes que ganhou aquele comentário ali é as pessoas que eu vou separar pra poder tá sorteando então faça isso aí se vocês interessam ganhar uma caixa de cera vou tá sorteando caixa de abelha com quadro é melgueira e sobre melgueira e melgueira e melgueira ninho e melgueira com os quadrinhos tudo bacaninha vou tá é sorteando ela toda desamontadinha pra vocês pra ficar mais fácil pra transportar pra poder você chegar em casa e amontar quero tá sorteando tudo isso aí os produtos aí que eu tenho feito aí que é caixa de abelha essa cera e algumas outras coisas aí que tiver na minha mente aí vou tá sorteando pra vocês tá bom pessoal tô devendo isso a vocês e tô pensando em fazer isso tá pensando vou fazer tá então é uma dica aí pra vocês já ir preparando aí e hoje pessoal vou limpar o apiar igual falei alimentar as abelhas e colher o próprio vou tentar mostrar um pouco aí pra vocês não vou filmar todo esse trabalho mas vou tá filmando aí um pouquinho aí de cada aí pra vocês beleza com certeza não sei a reação das abelhas com certeza vai tá muito defensivo por devido tem muito tempo sem tá trabalhando com elas então vamos aí vou atender o fomegador vestir o epi e bora trabalhar aí pessoal e aí galerinha é eu esqueci pessoal é tem uns eu esqueci a folha que eu notei os nomes aí de uns quatro ou cinco aí do canal pra poder mandar um abraço aí pra vocês né e achei muito engraçado um comentário aí que um fã e fez é ele pôs o link do canal dele na no comentário do meu vídeo e de de cara eu já escrevi no canal dele então quem tiver um canal aí no youtube pessoal põe o link no comentário aí do meu vídeo aí pode pôr por mim aí eu quero é ajudar vocês tá é pode tá pôr no link aí no comentário que as pessoas for ver o comentário pode clicar lá gostar do seu canal e se inscrever é muito bacana isso tá pode pôr aí que eu já escrevi de cara assim que eu vi eu já entrei no link lá e já escrevi no canal do me parece que é Adriano eu não tô lembrando muito que é muita coisinha na minha cabeça aí eu não gravo aí eu tento anotar no papelzinho e esse papel eu perdi na estrada fui caçar ele aqui e perdi então faça aí pede aí uns abraços pode pôr o linkzinho aí manda que nós vamos tá compartilhando e e crescendo aí todo mundo tem a chance aí de né evoluir e mostrar as é ensinar né a sabedoria e o dia a dia de vocês aí então pode pôr aí que nós está assim embaixo aí caçando a casquinha aqui acendendo o fomegador e vou investir o IPI aí pessoal tô falando um pouco baixo não tô sem microfone mas espero que você está entendendo aí vou começar a capina e depois vou tá fazendo o manejo e vou tá filmando pra vocês aí é pessoal vou tá pôr na luva acabando de equipar aqui só de eu abrir o balde da da vitamina que eu fiz que eu preparei ali que eu inventei né a receita tá no vídeo aí no canal vocês podem pôr a banana só a banana pura é muito boa também e tem várias formas de você pôr ele aí você pode pôr ele como pôr um bife e pôr take igual aqui minhas caixas essas primeiras melgueiras que vocês estão vendo todos no apiaro é de alimentação tem uma tem no vídeo no canal aí eu ensinando fazer aí que que eu vou fazer eu vou estar destampando e pôr nesse esse ingrediente ali do lado as abelhas vai estourar mas primeiro vou limpar o apiaro eu vou tentar mostrar todo esse trabalho aqui pra vocês desse vídeo de hoje do dia a dia do Rodrigo Gabriel aí beleza vamos lá trabalhar que tem muito serviço tem que limpar o apiaro é adicionar o óleo queimado também nos cavaletes se tiver faltando porque se vai fornecer alimento se vai fornecer alimento tem que evitar a formiga aqui eu nunca perdi enxame por formiga mas é beira da mata a gente nunca que sabe e os enxame também tá muito forte então vamos lá trabalhar pessoal vocês vai tá vendo só o meu movimento não vou poder tá falando mas vou acelerar o vídeo aí pra vocês tem a noção aí só pra vocês verem né o meu trabalho aí eu acho que o sol tá atrapalhando a imagem mas eu acredito que vai dar pra vocês assistir aí primeiro passo vou aplicar a fumaça nelas todas e já depois já vou ir capinando e batendo fumaça normal vamos como eu falo alto acho ó ó ó ó pôs a fumaça ali pessoal e vou mostrar pra vocês é provavelmente é vento né redor a caixa olha aí como é que tá bonito de própolis tá vendo não precisa pessoal fazer melgueira ai rodrigo é racha aqui ó no meio aqui ó põe o coletor de própolis não precisa não pessoal aí tudo lacrado essa aqui que foi um sarrafo maior olha aí que coisa linda olha aí pessoal olha aí duas melgueiras olha aí como tá de própolis muito top olha essa aqui ó olha que bonito e aqui pessoal cheguei nessa caixa aqui aparentemente eu perdi esse inchando olha aí olha aí pessoal tudo lacrado de própolis olha que coisa bonita tem muita formiga aqui ó e tem umas abelhinhas aqui que fica roubando deve ter na mata aí nessas abelhinhas e tá bem sujinho a piada tá vendo eu vou tá abrindo essa caixa eu vou ver o que que se trata dela parece que eu perdi esse enxame então é isso aí pessoal vou tá abelhinhas vou tá abelhinhas acho não é um Aparentemente pessoal Eu perdi esse enxame por esses dias Os favos está tudo bonito Da Melgueira E está tendo um monte de abelhinha aqui Que ataca a abelha A abelha caga fogo E olha o motivo Olha o motivo que eu pedi o enxame Está vendo? Olha o tanto de realeira que elas fizeram Porque o alimento que eu pus para elas Fortaleceu elas demais Olha aí o tanto de realeira Essas realeiras todas perfeitinhas É todas que nasceram ao mesmo tempo Então olha aqui Todas nasceram ao mesmo tempo Aí o que aconteceu? Formou vários enxames pequenininhos Pelotinha de abelha para tudo quanto é lado Cada pelota de abelha é uma rainha Aqui eu estou vendo aqui que nasceu Aqui eu estou vendo aqui que nasceu Uma, duas, três, quatro, cinco Rainhas perfeitas Ao mesmo tempo, ao mesmo dia O que faz dar isso? Falta de manejo Falta de manejo Olha, os favos estão até bons Mas eu vou estar levando para derreter Vou estar levando essa caixa aqui Para derreter os favos e fazer cera violada Para poder sortear para vocês Dá trabalho Mas vale a pena pessoal Por isso que eu quero que vocês Compartilhem o vídeo aí Dar os likes aí Para poder vocês estar concorrendo aí O sorteio que eu vou estar fazendo Assim que eu enterar os cinco mil inscritos Essa caixa eu vou levar Vou levar ela dessa forma A milgueira eu vou adicionar em outra caixa E é isso aí Pessoal, a câmera não deu para mim poder filmar Colhendo o propice E capinando o apiado Então ficou só até aí mesmo Só para vocês verem como eu pedi esse enxame Da realeira Então é só isso aí pessoal Então pessoal A câmera deu o defeito né E olha aí O que apareceu pessoal No nosso apiado Olha aí Vai vendo O que apareceu No nosso apiado Muito bonito né Um lagartinho verde Pessoal Então pessoal Um lagartinho entrou aí Nesse mato Nesse mato aí E aqui pessoal É um apiado O que eu fiz E aí pessoal Tivemos as abelhas para a produção de própolis Colhi todo o própolis E aí Estamos aí De volta Depois De eu ter A câmera não registrou Não consegui filmar E pessoal Eu poderia ter cuido Muitos e muitos e muito própolis Mas é isso aí Se eu não tivesse machucado Se eu não tivesse machucado Se gostou Eu fornecei alimentação para o enxame E levantei Até o próximo vídeo As melgueiras para a produção de própolis Porque eu levantei as melgueiras